Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui no canal e eu prometi para vocês que ia mostrar o carro como ficou, entendeu? Depois da batida, olha aí, vou mostrar para vocês aqui, como ficou. Olha a prata, o que aconteceu na prata, olha aí, arranhou tudo a prata, eu tive que comprar as grades que eu queria, era essas grades aqui debaixo, que eu queria comprar com a Helena agora, a grade que pega o farol de milha, olha, a grade aí, aí pessoal, tive que, agora vou ter que pintar ele, comprar um farol, que está arraiado, né? Vou pegar os farol aí que arranhou, tem que pintar o carro, para lama, o fato de comprar o farol para barba, entendeu? E vamos ver como é que fica, né? Mas tem que, vou gastar mais ou menos uns mil nele ainda. Ficou dois mil e pouco, por certo, entendeu? Aqui dentro, olha, beleza, não estragou nada não, dentro dele, dentro dele não estragou não, só para o lado de fora mesmo, olha, pessoal, olha, olha a roda, como é que ficou, estourou tudo, olha, pneu, tem que consertar ela agora, a roda, o pneu foi tudo embora, essa peça aqui também, ó, tem que comprar outra que quebrou, ó, quebrada, tem que comprar essa peça, tem que comprar uma outra pequenininha também, aqui, tem que comprar essa peça também, e é isso aí, gente, isso aí, ó, é só, esse aqui, ó, saiu daqui, foi lá para frente, eu tive que colocar tudo de novo, o amortecedor, saiu dali do lugar, a bateria também correu, que eu acho que tem que trocar alguma coisa de baixo, que era para meia solta, entendeu? E foi desse lado, agora, a estrutura do carro, não, não abalou, não, entendeu? Foi só mesmo embaixo, veio para-lama, quebrou, para-choque, entendeu? É isso aí, ó, e o resto, tá tudo bem, é isso aí, ó, e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Te sigo buscando A CIDADE NO BRASIL 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 e assista o nosso vídeo até o final e até o próximo vídeo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho